Daí de onde está a Gorete no CETUT, vamos à Secretaria de Segurança Pública, porque a Polícia Civil diz que vai abrir um inquérito para tentar descobrir quem foi o autor do ato que resultou no incêndio do ônibus ontem na Avenida Frey Serafim. O repórter Egídio Brito é quem tem as informações, Egídio. Pois é, Joelson, essa investigação ainda está bem no início, mas deve avançar de acordo com o trabalho da polícia que vai analisar as imagens das câmeras de segurança lá da Avenida Frey Serafim no trecho em que o ônibus foi queimado. Ao meu lado, o secretário de Segurança, Fábio Abreu. Muito boa tarde. Nesse momento, já temos algum suspeito identificado? Sim, nós já temos suspeito identificado. Agora é questão de diligência no sentido de fazer a prisão, uma vez que ainda encontra uma situação de flagrância. O objetivo nosso é, com essa identificação e muito provavelmente com a prisão, conseguimos identificar os demais. A gente sabe que não foi só um que fez essa ação criminosa, mas o objetivo da investigação acredito que vai ser cumprido. Em relação à participação de menores, se for comprovada, quais as providências que a polícia deve tomar? Bom, os procedimentos relacionados ao menor e principalmente o objetivo nosso é a conscientização dos pais com relação ao menor participando de um evento dessa natureza que não esteja acompanhado dos pais. Também poderão ser responsabilizados com relação à atitude que o menor tomar numa manifestação, principalmente com um ato criminoso que foi esse de ontem à noite. Secretário, os líderes desse movimento, eles devem ser intimados para prestar depoimento? Olha só, todo o andamento do inquérito, o delegado com certeza fará as oitivas necessárias. Já ouvi os motoristas, cobradores, aquelas pessoas que estavam mais próximas do local e o motorista e os cobradores são os principais. E, logicamente, na medida que vai identificando os acusados ou suspeitos, eles serão intimados para serem ouvidos. E, ao final, o delegado relata esse inquérito com aqueles que têm a participação direta ou indireta que sejam culpados e apresentados à justiça. Esse trabalho de investigação da Polícia Civil, ele deve seguir também durante as próximas manifestações que já foram anunciadas, secretário? Olha, nós temos todo um aparato com relação à Polícia Civil, Polícia Militar, dentro das suas competências, destacar que a população tem o direito de se manifestar, esse é um direito que nós, inclusive, temos a obrigação de garantir, mas, por outro lado, a população que pretende transitar de um lado para o outro, ir e vir, ela também tem esse direito constitucional. E nós também temos essa obrigação de garantir esse direito. Então, é algo que nós estamos procurando, garantir a ordem e a lei na nossa capital. E, para isso, nós temos vários outros meios. Dentro da estrutura da segurança pública, por exemplo, como se trata de uma crise, nós temos setores responsáveis para lidar com esse tipo de situação, como é o caso do Grupo de Gerenciamento de Crise da Polícia Militar, que é coordenado pela Coronel Júlia, que já tem experiência nesses eventos. E eu acredito muito que todos esses eventos, de agora em diante, serão pacíficos. O objetivo nosso é que eles sejam pacíficos, porque a qualquer tipo de manifestação, eu tenho certeza que ela é com o intuito de ser pacífica. E, para nós, é mais importante ainda garantirmos essa questão das duas situações, aqueles que se manifestam, aquelas pessoas que estão transitando naquelas proximidades. O João Elson tem pergunta do estúdio? Sim, Egidio. Olha, Egidio, primeiro, eu sei que a polícia vai acompanhar as manifestações e garantir que elas aconteçam, como disse o secretário Fábio Abreu, dentro da forma mais pacífica possível. Agora, secretário, quem fez, quem incendiou o ônibus, cometeu que tipo de crime? O que é que o Código Penal diz em relação a esse tipo de incidente? Bom, ele está incluído em vários artigos, mas o mais grave é o próprio incêndio. E ele tem um agravante de ter sido e ter cometido a coletiva, ou seja, um bem público, estava a serviço do público e tem a sua prisão mais agravada exatamente pela questão de ter sido um ônibus coletivo. Então, dentre outros, porque durante a apuração do inquérito, vai se analisar se alguma pessoa teve alguma lesão, teve algum risco da vida e isso pode incidir na questão de uma tentativa de homicídio, por exemplo. Então, é algo que a gente ainda vai, com certeza, o delegado responsável vai fazer toda essa apuração com relação aos artigos que esses indivíduos possam ser indicados pelo ato que cometeram. Ok, muito obrigado ao secretário de Segurança, Fábio Abreu, pelas informações. E só lembrando, Joelson, que hoje à tarde está prevista mais uma manifestação por parte dos estudantes e a polícia militar já sinalizou que vai tomar medidas mais enérgicas caso aconteçam abusos. Eu volto com você. Muito obrigado, Egidio. Obrigado pelas informações. Egidio Brito, a polícia vai lá para garantir que as pessoas possam fazer a sua manifestação, que é um direito. Todo mundo tem o direito de fazer manifestação, de ir para a rua, de pedir aquilo que imagina ser mais justo. Isso é um direito que todo mundo tem.